Vou começar organizando essa bagunça aqui, ó. Olha como que tá em cima da minha penteadeira. Ó, minhas coisinhas tá tudo assim, ó. Vou guardar no porta-joia. Guardar essas coisas, organizar, passar um pano. Ajeitar aqui em cima, onde eu guardo meus perfumes. Também nessa prateleira giratória, eu vou organizar ela, limpar ela todinha. E nessa prateleira, onde eu guardo minhas bolsas, também vou limpar. E vou ajeitar as bolsas aqui no lugar. E organizar aqui esse porta-esmalte. Porque sai na semana toda pra resolver as coisas. Aí eu não tive tempo de arrumar, mas eu vou arrumar agora. Aí eu vou organizar, deixar tudo limpinho, tudo organizado, tudo bonitinho. Vou mostrar como ficou a organização. Eu limpei ali em cima, onde ficam os perfumes. Aí limpei os perfumes um por um. Também limpei essa prateleira aqui, ó. Organizei ela toda. Ó, ficou bem limpinha. Aí aqui tem esse espelho. Ele acende a luz. Aí ele aqui é o espelho comum. E do outro lado, ele é de aumento. Eu comprei ele pra poder fazer a sobrancelha. Aí esses brinco não coube. No meu porta-joia, eu coloquei ele aqui. Aqui é minha lixeirinha, ó. Que eu comprei pra quando eu fizer minha unha, eu coloco os algodão sujos aqui dentro. Achei ela bem prática, gostei bastante. E ela é bem fofinha. Aí aqui tem esse porta-celular. Que quando eu tô gravando aqui em cima, eu coloco o celular aqui. E aqui é meu porta-joia. Essas manchinhas assim, é de base. Eu vou tentar tirar com cifre. E também isso daqui é quando eu matizei meu cabelo. Aí eu vou comprar cifre pra tentar tirar. Aí aqui eu coloquei meus cordões. Os brincos que são de pendurar. Anéis. Aqui é o meu relógio. Minhas pulseiras. E aqui brinquinho pequeno. Aqui eu deixei esse porta-cotonete e o porta-algodão de disco. E aqui estão os meus porta-pincéis. Depois eu vou ter que limpar esses pincéis. Que a maioria tá bem sujinho. E ele é bem interessante, ó. Que ele é giratório. E tem essa tampinha assim, ó. Pra proteger. Pra não entrar poeira. Aí aqui eu coloquei a minha prateleira. De bolsas. Eu encomendei mais uma. Chegou essa semana. Mas só que é pouco. Ainda eu tenho que encomendar mais duas. Porque cada uma só cabe quatro bolsas. Aí eu quero colocar duas desse lado. E duas do outro lado. Aí quando eu fizer, eu vou mostrar pra vocês. Aí eu vou ver se eu monto a outra hoje. E vou encomendar mais duas. Pra poder caber todas as minhas bolsas. Mas eu gostei bastante dessa prateleira. Achei ela muito bonitinha. E fica tudo bem organizado. Aí também organizei aqui, ó. Meus esmaltes. Aí limpei um por um. Também limpei o porta-esmalte. Aí tá faltando esmalte aqui. Que minha filha pegou emprestado ontem. Mas não trouxe ainda. Aí depois eu vou colocar quando ela trouxer. Aí eu vou mostrar aqui dentro. Como que ficou. Aí aqui eu coloquei. Cílios postiço. Esse negocinho aqui é de misturar base. Aqui é meu Curvex. Aqui tem contorno. Tem... Como que é o nome? Corretivo. Prime. Base. Esponjinha. E tem base ali também. Aí aqui eu coloquei as coisas de unha que não coube no porta-esmalte. Aí aqui é onde eu tiro as fotos. Esse tapetinho. Porta-algodão e porta-cetona. Esses negocinhos assim de pegar pedrinha. Negócio de empurrar a cutícula. Pra hidratar a cutícula. Isso aqui é pra tirar esmalte. Meu esboleador. Alicate de unha. Tesourinha. Portador de unha. Esse daqui é lixa de vidro. Que é pra lixar a unha. E esse aqui é lixa de perna. Então ficou aqui essas coisinhas. E aqui ficou meu fone. Meu ventilador pra skin care. Também pra secar as coisas de maquiagem. E alguns cabinhos assim de carregador. Aqui ficou os batons em gloss. Contorno. Contorno, iluminador e blanche. Também é contorno, iluminador e blanche. Meu trilho de preencher sobrancelha. Aqui é sombra. Aqui eu tenho algumas sombras. Quarteto de sombra. Aí aqui os lápis de olho. Pó solto. Pó compacto comum. Aí aqui. Blanche em pó. Iluminador. Aqui estão todos os meus blush líquidos. Eu adoro esses de blanche. É muito bom. Eu tô gostando bastante de usar assim. Prefiro usar assim do que assim. Aí aqui estão os iluminadores pequenos. Esse aqui é iluminador solto. Esse aqui de baixo também. Aí aqui tá essas esponjinhas de colocar pó. De passar pó. Aí aqui tem uma pinça e um negocinho de tirar cravo. Aqui eu já mostrei. Aqui ficou meus óculos escuros. Nessa gaveta que tava aquela bagunça que eu mostrei pra vocês. Aí aqui eu coloquei meus esfoliante corporal que eu adoro esfoliante. Eu uso umas duas vezes na semana. É muito bom. Deixa a pele super lisinha. Aí aqui tá os prestobarba. Aqui sabonete líquido. Aqui sabonete íntimo. E esse é um absorvente interno. Só ficou esse. Mas eu sempre compro. Porque quando eu tô naqueles dias e quero entrar na piscina. Aí eu uso. Eu vou até comprar mais uma caixinha. Pra ficar aqui guardado. E aqui ficou tudo que não tinha lugar. Aí eu coloquei aqui a gavetinha da bagunça. Aí aqui tá a touca. Esses negocinhos aqui de mistura. Creme de cabelo. Escova de cabelo. Arquinho de cabelo. Luva. Pra poder quando eu pinto meu cabelo. Mais um sabonete líquido. Que não coube na outra gaveta. Esse negocinho aqui pra passar tinta. Então ficou desse jeito. Ficou bem organizado. Eu gostei bastante, né? Vocês viram como que tava o caos. Agora tá tudo bem organizadinho. Ali também tá organizado, ó. Aí eu vou mostrar pra vocês. A prateleira que chegou. E as luzinhas que eu comprei. Comprei dois kitzinhos desse de luz. Pra pôr no meu outro espelho. Pra fazer um espelho camarim. Essa luzinha aí já veio nessa penteadeira. Eu gostei bastante. Aí eu comprei duas. Pra colocar no espelho. Pra poder tirar foto. Pra ficar bem bonitinho. Aí aqui, ó. São as luzinhas, ó. São em três tons. Igual a outra que tá na penteadeira. Aí ele chegou hoje. Essa daqui eu não abri ainda. Eu só abri uma. Pra conferir. E aqui é a prateleira. Ainda tem que montar. Aí eu vou encomendar mais duas. Eu quero colocar duas de um lado da penteadeira. E duas do outro. Pra colocar as bolsas. Que as minhas bolsas. Tem umas aqui. Tem umas dentro do guarda-roupa. Aí eu quero deixar tudo organizado. Aí quando for fazer. Eu vou mostrar pra vocês. Beijo. 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 Obrigado.